Há cinco anos atrás ninguém buscava engenheiro de dados, ninguém buscava cientista de dados. E aí, por exemplo, eu vejo muita gente falar, mas eu não tenho experiência e tal. Tá cheio de comunidade aberta, sabe, de open source pra você contribuir, tá cheio de coisas pra você fazer, sabe, assim. Tem segredo pra passar numa entrevista de emprego? Será que você vai precisar programar na frente do recrutador na entrevista técnica? E além dos requisitos técnicos, com que mais devo me preocupar? Quais as dicas que podem te ajudar a conseguir, de fato, o resultado que você tanto espera, a aprovação? A primeira coisa que você tem que entender é que existem vários processos seletivos diferentes. Eles podem variar de empresa pra empresa e podem variar, inclusive, dentro da própria empresa, dependendo do tipo de cargo e função que você vai exercer. A gente vai ter um papo muito maneiro com o prezado e a Ludmille da Hotmart. E eles deram dicas valiosíssimas que podem ser o seu diferencial na hora da entrevista. Eu sou o prezado, né, que atualmente eu tô liderando o time de data engineer. A gente é responsável por lidar com todo o volume de dados que tem, com todo o pipeline de dados que existe aqui dentro, né. E aí a composição é programadores, back-end, front-end, pessoas mais generalistas, né, que atuam em mais de uma linguagem, etc. E também engenheiros de dados, né, que aí cuidam dos nossos pipelines. Eu sou Ludmille, eu sou formada em ciência da computação desde 2014 e tô trabalhando na Hotmart e vai fazer três anos agora, em abril, como back-end no time que é responsável pela nossa área de membros, né, o Hotmart Club. A gente é separado em times, mas a gente tem interface com todas as outras áreas. E a gente queria entender um pouco da parte de processos seletivos, assim. Pela minha experiência, né, do meu ponto de vista, a Hotmart tá tentando, sempre adequando ao mercado de tecnologia que muda muito rápido, muda constantemente. Os próprios perfis que a gente busca, né, de forma geral. A gente, eu digo, a gente, enquanto indústria mesmo de software, muda muito, né. Então, assim, há cinco anos atrás ninguém buscava engenheiro de dados, né, ninguém buscava cientista de dados. A gente tava basicamente na academia, né, e fazendo coisas lá e tal. E agora não, né, agora tá as empresas todas correndo atrás de cientista de dados, engenheiros e tal, então isso é uma coisa muito legal. E aí aqui na Hotmart a gente vem se adaptando o tempo todo, né, pra tentar encontrar as melhores pessoas pra estar aqui. E aqui tem uma outra coisa que a gente sempre fala, que é o padrão é não ter um padrão, sabe? Não existe nada engessado aqui, talvez o meu time é totalmente diferente do time, etc. Claro que existe alguma base que tem que ser igual, né. Então, assim, na hora que eu estiver avaliando tecnicamente alguém, existe uma base de conceitos mesmo, de engenharia de software, que a gente busca dar esse equilíbrio nas avaliações e tal, e manter essa base até pra um dia a gente entender, pô, as pessoas que estão performando, né, qual foi a avaliação dela nesse sentido e etc. Então, quando você se inscreve em uma vaga, a gente tem várias vagas em aberto, certamente você vai ser contactado, né, e aí começa um processo seletivo. Nesse processo seletivo, existe uma etapa que é uma etapa de código, né, e é claro, assim, né, o código tá no GitHub, o que a gente espera que você entregue, o que seria muito legal se você entregasse, além do que a gente espera e tal, enfim. Após isso, tem uma etapa de entrevista técnica, a gente quer medir a profundidade, né, do candidato em alguma tecnologia e etc., e aí a tarefa exatamente é essa, sabe, é tentar entender o tanto que você conhece, se você é referência em algum assunto, se você não souber algo específico sobre alguma coisa, é legal que é um insight pra gente, então já vamos entrar com um plano pra você se desenvolver nisso, sabe, assim, porque existe particularidade de empresa, né, então, por exemplo, aqui a gente é totalmente infraestrutura em cloud, né, e aí nem todo mundo que às vezes é uma pessoa muito boa em diversas coisas, mas tem essa parte que não teve oportunidade e tal, então a gente já entra com um plano pras pessoas se desenvolverem em DevOps, na infraestrutura como código, em todas as coisas que a gente faz, assim, sabe. Depois disso tem uma entrevista de cultura, que é extremamente importante, assim, que é uma seleção também, que é exatamente pra gente ver o fit cultural do candidato com a nossa cultura, assim, que é o nosso maior ativo, né. Legal que você tocou em dois pontos que a gente queria poder aprofundar um pouco, até porque um deles é muita dúvida, assim, de gente aqui na comunidade, que é a parte de desafios técnicos, entrevistas técnicas, esse é, assim, realmente a gente viu que muita gente tem essa dúvida e gostaria de saber mais. E o outro é essa questão de cultural, assim, que às vezes as pessoas estão muito focadas no técnico e são eliminadas por questões não técnicas, né. Então, assim, o que vocês poderiam falar pra gente primeiro com relação a essa parte técnica, que tipo de dicas você poderia dar pras pessoas que querem se preparar pro processo seletivo? Eu tô ajudando no processo seletivo aí agora, né, a gente faz a parte de entrevista técnica com os próprios trupas, né, então, por exemplo, se você tá fazendo uma entrevista pra uma vaga de back-end, provavelmente você vai conversar na etapa de análise do código com algum back-end, né, algum dev da área. Então, a gente olha esse desafio, né, que o empresário falou, a gente dá uma olhada previamente no que o candidato submeteu, e aí nessa entrevista técnica, que a gente chama, é aquela parte pra gente poder analisar em detalhe o que a pessoa entregou, entendeu por que que ela escolheu fazer de uma forma ou de outra, porque tem N formas, às vezes, de resolver um problema, né. Então, pra gente, é muito interessante entender o que a pessoa pensou na hora que ela fez aquilo, sabe? Não tem um certo ou um errado, é a gente conseguir entender o empenho que ela colocou naquilo e o interesse dela em aprender coisas novas e tudo. Eu já vi casos de candidatos, por exemplo, a gente mexe com muito Java hoje no nosso back-end, de candidato que passou e que não sabia Java, porque a gente acredita que a ferramenta a gente consegue ensinar pra pessoa quando ela entra aqui, né, a gente tem, é muito colaborativo nesse ponto, então, ah, eu não sei, Cláudia, eu não sei Java, isso vai me eliminar, não, não vai, não é necessariamente assim, sabe? Então, depois, igual o prezado disse, depois que você entra, o pessoal sabendo que você não tem aquela proficiência naquela coisa, te direciona, a gente tem como fazer cursos online. E aí, já tá com vontade de trabalhar na Hotmart? Então, a boa notícia é que agora, em março, vai ter o Hotmart Hands-On, um evento que você vai aprender muito, trabalhando em grupo, e ainda pode sair com um emprego novo. O Hands-On começa com uma palestra técnica, e depois dessa palestra, os participantes são divididos em grupos pra resolver um desafio relacionado ao tema. O time de talentos da Hotmart estará de olho nos participantes, então, talvez, essa seja a chance de você conseguir uma nova oportunidade profissional. Dessa vez, o evento vai ser voltado pra desenvolvedores back-end, e o tema vai ser Microserviços Reativos com Spring Boot. O evento vai ser online no dia 6 de março, e pra participar, você precisa fazer um teste de conhecimento prévio. Se você se interessou, acessa o link que tá aqui na descrição, porque as inscrições são só até o dia 22 de fevereiro. E aí, você tocou num ponto muito legal, Ludi, que é aquela coisa que eu falei de não ter padrão, né? A gente tem uma base de coisas que a gente quer avaliar. A Ludi tem toda a liberdade pra pegar o teste prático dele e tocar naquelas coisas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de coisa que realmente tá lá. Infraestrutura. Assim, o tanto que a pessoa conhece de infraestrutura e tal. Ela pode perguntar a higiene de forma diferente, sabe? Como que você lidou com isso no seu problema? Ou, me conta uma vez que você teve que fazer isso e etc. Ou qualquer outra forma, sabe? A gente não tem um padrão exatamente de como fazer. Mas a gente precisa medir a profundidade do candidato naquilo. Às vezes, até perguntar mesmo. O que você conhece isso aqui? Conta pra gente um pouquinho. Nossa, muito legal que vocês tocaram. Tem muito a ver com o que a gente acredita também, porque eu acho que já falei várias vezes aqui no canal que comunicação é muito relevante pra um programador, pra um engenheiro, pra um cientista de dados. E, às vezes, isso fica muito no abstrato, né? Mas o que significa isso, assim? E eu entendo que isso que vocês estão falando tem muito a ver com isso, porque, além de você conseguir resolver, você precisa conseguir contar o seu processo, né? O seu raciocínio pra alguém. Até porque você não vai trabalhar sozinho. Então, isso vai ser relevante também no seu processo seletivo, assim. Porque também você não faz um código de maneira aleatória e por acaso, né? Você tem que fazer essas escolhas. E quanto mais consciente você está nesse processo, melhor você consegue compartilhar isso, né? Existia, um tempo atrás, né? Um mito que o pessoal falava assim, ah, é desenvolvedor, não precisa conversar com ninguém, não precisa saber comunicar, você trabalha ali na sua caverna sozinho. E cada vez mais a gente caminha pra um modo de trabalho, né? Mesmo remoto, que isso não é verdade. Você tem que estar em call o tempo inteiro, ajudando as pessoas, ajudando os colegas, principalmente as pessoas que entram, fazendo reunião pra definir como aquilo vai ser feito, conversando com outros times pra entender como aquilo que você está fazendo vai comunicar com aquilo que eles estão fazendo lá na outra ponta. Então, é muito importante e é uma coisa que a gente tenta olhar muito na parte dessa entrevista de cultura que o presado estava falando. Como a pessoa se comunica, se ela trabalha bem com outras pessoas, né? A gente não faz um questionário, mas tem ali umas coisas que a gente tenta identificar, conversando, ah, na situação tal, o que você faria? A gente tem uma cultura muito forte, a gente não deixa só pessoas experientes darem as soluções, darem as ideias, então a gente gosta e usa isso como uma coisa muito importante pra construir as nossas soluções, que é coletar as ideias de todo mundo. Então, ah, como você se comporta numa situação em que a pessoa fala uma solução diferente da sua? Como é que você faz? Então, pra gente, é muito importante esse fit cultural. Às vezes, a pessoa é um gênio, tecnicamente, né? sabe de tudo, mas se a pessoa não sabe conversar ou se ela gosta muito de trabalhar sozinha, você identifica ali que a pessoa não vai trabalhar bem em equipe, aí pode ser alguma coisa que elimine a pessoa. Ele é uma conversa, na verdade, assim, que é com uma pessoa de outra área, então, por exemplo, se a gente vai, a gente tá contratando um dev, sei lá, uma pessoa do financeiro, do marketing, e etc., que faz essa entrevista, né, pra tirar os vieses ali da parte técnica, e ela passa justamente por isso que a Lute falou, que são os nossos mantras, né, liberdade, autonomia e love, que aqui, assim, funciona muito, assim, não é aquele negócio das empresas que põe na gaveta e existe que aquilo, sabe, finge que aquilo não existe no dia a dia. Isso é muito importante pra nós, assim, pra nós troopers, e eu acho que isso passa pro nosso cliente, assim, sabe? Essa questão do fit cultural, eu acho que também é muito interessante pra gente falar, principalmente, talvez, pro pessoal que é menos experiente, porque, às vezes, você não passa num processo seletivo, não é um problema seu ou da empresa, assim, é um problema de encontro, né, de alinhamento. Então, não é que nenhum dos lados é ruim e que você deveria se, enfim, martirizar por causa disso. E eu acho que isso pega muito pra quem tá começando, porque justamente quem já teve a experiência passa a entender isso conforme a carreira vai se desenvolvendo. Porque, às vezes, você não se encaixa mesmo num ambiente, não tem nenhum problema com isso, assim, existem pessoas e empresas de diversos tipos, né? Eu queria saber se você tem alguma dica, qual que é o maior aprendizado, assim, enfim, alguma coisa que as pessoas poderiam ter em mente quando elas estão aplicando ou estão já numa empresa de tecnologia? É, eu acho que o mais importante no processo é você ter aquilo como uma oportunidade de aprendizado. Por exemplo, no meu caso pessoal, quando eu entrei na Hotmart, eu entrei na minha segunda tentativa. Então, eu mandei uma vez o meu currículo tipo um ano atrás, antes de eu entrar, Então, eu mandei, eu me lembro dessa oportunidade, eu não fui nem chamada nem pra fazer a primeira entrevista técnica, meu currículo, deram uma olhada ali e falaram, não, não deve ser o momento, né? Aí, eu podia ter pego aquilo e falado, nossa, eu nunca vou conseguir entrar naquela empresa. Então, passou um tempo, passou um tempo, acho que coisa de um ano, um ano e meio, eu apliquei novamente e aí, eu consegui fazer o processo todo e aí, eu entrei de segunda, sabe? Então, acho que não desistir é muito importante se você tem aquele objetivo e aprender com a experiência da entrevista. Em muitos lugares, a gente recebe feedbacks de quando você faz o processo, às vezes, por que você não conseguiu daquela vez? Então, é trabalhar aquilo e voltar de novo pra poder tentar novamente. e um pouquinho do que você falou também, né? Porque, às vezes, não deu fit ali, né? Naquele momento e tá tudo bem, sabe? Não quer dizer que você é ruim ou que a empresa... É que não deu fit mesmo e aí, né? Bola pra frente. Eu sei que é muito fácil falar disso do lugar que eu tô, mas é uma coisa que acontece, né? E que acontece comigo também, né? Assim, e já aconteceu bastante. Uma dica mais técnica, geralmente, a gente vê uma vaga com muitas, sabe? Assim, ah, tem que ter isso, aquilo, bababá, isso é uma reclamação enorme assim, na comunidade, etc. Porque aí, às vezes, se você se concentrar no que tecnicamente realmente importa, sabe? Nos conceitos e etc., faz mais sentido, sabe? E aí, por exemplo, eu vejo muita gente falar, ah, mas eu não tenho experiência e tal. Tá cheio de comunidade aberta, sabe? De open source pra você contribuir, tá cheio de coisas pra você fazer, sabe? Assim, é muito mais legal você ver uma pessoa que, sabe assim, que você pega ali, ele já tem vários comites, já ajuda, já faz alguma coisa, do que você ver uma pessoa que, sabe assim, que tem certificação, e etc., mas não fez nada, assim, sabe? Na minha visão, tá? Eu não sou o dono da verdade, não. Mas as empresas não querem a melhor pessoa do mundo, que saiba tudo, elas querem pessoas que consigam resolver os problemas delas, sabe? Assim, que entreguem soluções, assim, então, se a gente tiver um problema técnico, você conseguir resolver, sabe? Assim, é isso que a gente precisa, sabe? Porque é isso que a gente faz o dia todo, assim, né? Que tá precisando de mais pessoas pra fazerem com a gente, assim, sabe? Essa questão das vagas também, eu até fiz um vídeo sobre isso, porque eu acho legal, assim, cara, você tem que olhar, assim, você tá entendendo, primeiro, se você sabe que são aquelas coisas que estão listadas ali, mas você não domina todas elas, você já tá num caminho, né? Eu acho que aplicar é muito importante, e aí, junto com o fato de que vocês falaram, né? Que vocês se preocupam na formação das pessoas, e isso eu acho que é um ponto muito positivo também. Tem mais uma dica que eu queria dar, também, do lugar que eu tô, é muito fácil falar isso, né? Mas eu já estive no outro lugar, sabe? Que é, tenta, sabe? tenta, não deixa a síndrome do impostor te pegar, ao ponto de você nem tentar, assim, você não se achar capaz, assim. Eu já estive nesse lugar, é muito ruim, etc., mas, assim, a forma que eu quebrei foi tentando, assim. Sim, e acho que isso liga muito com o que você falou de contribuição, porque a gente tem algumas estratégias, como, por exemplo, tentar adquirir experiência de outras formas. Então, tem essa confusão, né? De que experiência é só um emprego que tá na sua carteira de trabalho, existem comunidades, existem projetos que você pode contribuir, e eu acho que quando você começa essa jornada de tentar se aproximar dessas comunidades, desses projetos, você também vai deixando essa síndrome do lado. Primeiro que você tá focando em alguma coisa, você começa a ver algum resultado, e você encontra muita gente pelo caminho que tá disposta também, né? A te ajudar, a te orientar. Então, acho que isso é uma super dica também. Ah, posso dar mais uma ou o tempo tá acabando? Com certeza. Quando eu, antes de entrar na Hotmart, eu tava, eu tava numa fábrica, numa fábrica de software comum, que presta serviço e tal, não sei o que, há muitos anos, muito atolado de serviço e tal, naquele negócio que quase que não dá tempo pra você olhar pra outras coisas, virando madrugadas e tal, porque o software, enfim, né? E aí, eu lembro também que eu tentei algumas empresas que eu achava legal, assim, na época, não consegui passar, e aí tem esses dois pontos. Um ponto é olhar o porquê, Tentar entender, assim, o que que eles estão pedindo que eu não tenho de conhecimento e tentar buscar de alguma forma, né? E o outro ponto foi me aproximar da comunidade, participar de meetup, participar de encontros, o que que essa galera tá falando, sabe? E aí, tentar entender o que que eles estavam trazendo de novidade, do que que eles estavam usando e etc. Quando eu comecei a fazer isso, eu me senti muito mais preparado, assim, pra tentar outras empresas. Quando eu me aproximei da comunidade, vi o que que ela tava entregando, sabe? É, eu só queria complementar isso que o presidente falou, que às vezes você não precisa saber fazer tudo, sabe? Mas é legal você saber que existe, que às vezes você tá na entrevista, você pergunta a pessoa uma coisa assim, tá todo mundo falando, e a pessoa não sabe, aí às vezes você pensa assim, poxa, será que essa pessoa não tá olhando, assim, igual o presidente falou, a comunidade, tentando se antenar do que tá acontecendo agora, né? O que o pessoal tá usando, porque é igual vocês falaram mais cedo, é uma área que muda muito o tempo inteiro, então toda hora tá saindo uma coisa nova, uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, então você não tem, é impossível você saber usar com senioridade a fundo tudo que tá saindo, entendeu? Mas ao menos ouvi falar, falar, beleza, igual o presidente falou, infraestrutura, o que que tem de infraestrutura hoje que o pessoal tá falando muito, o pessoal tá falando lá de integração contínua, aí o pessoal fala Jenkins, aí o pessoal fala drone, N ferramentas, aí se você sabe que isso existe, ao menos na teoria, fica mais fácil, porque o pessoal fala assim, poxa, aquela pessoa não sabe usar, mas ela sabe que existe, ela interessou em procurar, às vezes ela leu um artigo sobre, então já é importante, então na entrevista você falar assim, não, eu não sei, nunca apliquei, mas eu sei o que é, eu já me preocupei em procurar saber, é mais legal do que a pessoa falar assim, não, não sei o que que é, nunca ouviu falar, aí você fica meio assim, poxa, todo mundo ouve falar disso o tempo inteiro, a pessoa nunca nem ouviu falar, aí é meio estranho. Muito bom, muito bom, gente, muito obrigada, assim, foi um prazerzaço vocês tirarem esse tempo que é super ocupado, com certeza, não tem deve com tempo livre, assim, fácil, não, então, eu queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer quem nos assistiu aqui, e quem se interessou, né, por conhecer da Hotmart, eu espero que possa procurar vocês, procurar os times, para quem sabe no futuro, entrar, eu vi que a Hotmart lançou uma novidade, que vai ter trabalho remoto aí, para quem quiser, então, acho que esse é um bom momento, né, para fazer essa aplicação. Tem muita vaga, assim, e vai ter mais ainda para esse ano, até o fim, no nosso planejamento, assim, então, quem quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo aqui, a gente vai cuidar com muito carinho do seu processo, pode ter certeza disso, a gente está, tem pessoas muito dedicadas, assim, para olhar com muito cuidado, para todo mundo, assim, que se inscreve, etc, porque isso também é um dos nossos mantras, né, o importe-se, eu que queria agradecer, assim, é um prazerzão falar sobre isso, e se alguma coisa que eu puder falar, puder ajudar alguém, assim, eu fico muito feliz, podem contar comigo, e quem quiser conversar mais sobre, trocar umas ideias, falar qualquer coisa, pode me procurar também, e aí a gente fala, não tem problema nenhum, assim, eu, na verdade, eu gosto disso. E aí, gostou do papo? Dicas de ouro, hein? Lembrando que até o dia 22 de fevereiro, você pode se inscrever no Hotmart Hands On, um evento em que você, além de aprender muito, ainda pode ser descoberto pelo time de talento da Hotmart. Então, clica aqui no link da descrição, para participar do evento, que vai ser online, no dia 6 de março. Então, a gente gostaria de agradecer ao Prezado, ao Edmir, e a equipe da Hotmart, pela colaboração nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e não se inscrever aqui no canal, para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigada, e até a próxima. Tchau.